Seriam os tripulantes dos OVNIs criaturas angelicais que só vêm em paz? Ou haveria algo tenebroso nesses encontros? Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Jr. Sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios. E hoje a gente vai trazer para vocês um arquivo X brasileiro. Um caso muito tenebroso. Mas antes eu queria lembrar vocês aí, você que não é inscrito, se inscreva, siga a gente aí nas redes sociais e ative o sininho também que é importante para você ser avisado dos novos vídeos aí no nosso canal. Sem mais delongas, vamos para o caso. Hoje eu trouxe para vocês aqui, para ilustrar esse vídeo, o caso Pedro de Toledo que aconteceu em fevereiro de 1994 que envolve um arquivo X, uma pessoa que veio a falecer depois do avistamento de um objeto voador não identificado. Não só a pessoa, um ser humano veio a falecer, mas alguns animais. Inclusive esse dossiê que vocês estão vendo aqui, eu foliei ele na entrevista do Carlos Alberto Machado que inclusive publicou em detalhes esse caso de Pedro de Toledo que eu e ele pesquisamos na época também para pegar todos os detalhes curiosos desse caso que foi bem intrigante. Para começar, eu queria falar um antecessor para vocês que no jornal A Tribuna, ele chegou a publicar essa notícia OVNI assusta em municípios do Litoral Sul. Nesse recorte de jornal, ele chega a comentar que um OVNI teria sido visto na região de Pedro de Toledo mais ao sul, no Vale do Ribeira, ali um agricultor teria morrido após o contato com o disco voador. Não só isso, ao longo da pesquisa, quando a gente ficou sabendo que alguns objetos voadores não identificados tinham aparecido no Litoral Sul, a gente recebeu alguns relatos de moradores de Mongaguá que diziam que tinham visto durante a noite ali vários objetos multicoloridos fazendo algumas evoluções. Isso causou uma certa apreensão nas pessoas que eles comunicaram à terceira companhia da polícia militar ali em Mongaguá. E aí o Alaor José Gasparotto, que era o comandante dessa companhia, enviou algumas viaturas para o local onde estava tendo essas aparições e lá eles constataram esses avistamentos. E quando a gente fala assim, a polícia militar foi lá, investigou, eu tenho uma prova aqui que na época o próprio Alaor José Gasparotto, que foi o comandante, ele arrancou esse telex original da pasta da polícia onde nesse telex fala a respeito do seguinte, objeto voador não identificado, local próximo à rua Joana, Cristina, Lourenço, Itaguaí e Mongaguá. E aí ele fala assim, por volta das 23h30 do dia 16 de fevereiro de 1994, a solicitante ligou para esse comando informando que havia um objeto voador parado no céu há mais de 10 minutos, de tipo do qual se soltava luzes fortes com várias cores, predominando amarela, azul, verde e vermelho, que diante dos fatos foi deslocado para o local a viatura 29303, 29302 e 29301 que chegou até o local e o objeto já não se encontrava, mas que segundo informações da solicitante, o objeto havia voado baixo em direção à serra e não ultrapassando-a e que a viatura 303 foi averiguar e deparou-se com um objeto que voava em direção a Itanhaém e posteriormente foi avistado pela viatura 29302. Foi acionado a base aérea de Santos e o quarto comar ciente, o tenente Gordini informou que no radar de Brasília-São Paulo não acusou nenhum objeto voador nesta área, em que o mesmo deu ciência ao seu comandante para tomar as providências cabíveis. Então está aqui o documento Telex da polícia que confirma que houve uma perseguição das viaturas, eles viram esse objeto, o próprio comandante chegou a comentar com a gente que em dias seguintes o mesmo OVNI, objeto voador não identificado, voltou a aparecer, chegaram a fazer algumas filmagens desse objeto voador e algumas pessoas reportam que esse objeto foi em direção a Pedro de Toledo. Quando as pessoas encontraram o José Marlon de Souza dentro da sua casa, foi algo assim bem enigmático, porque a casa estava trancada por dentro, eles tiveram que arrombar, quando chegaram lá ele estava morto, já estirado ao chão, perto da cozinha. O seu cabelo estava solto, estava do lado assim, mas todo desprendido da cabeça e o seu corpo estava totalmente preto. Tanto é que parecia uma borracha, não havia cheiro de putrefação e a sua vestimenta, o short vermelho, suas roupas não estavam chamuscadas, não estavam queimadas. Somente o corpo estava numa coloração preta e não tinha cheiro. E o pé dele, inclusive eles chegaram a bater assim, estava como se fosse uma borracha mesmo. Parece que a parte líquida do corpo foi toda drenada por alguma força ali. Havia também um barril, um litro de vinho, que aparentemente se pensou que poderia ter até alguma bebida alcoólica, alguma coisa dentro, mas não era. Tinha água choca dentro, né? Água podre. Provavelmente ele enchia de água da bica ali e deixava na cozinha para usar, na alimentação, de alguma forma ali, ou a mesma, para beber. Fora a cena dentro de casa, o que chamou a atenção também dos vizinhos e do próprio proprietário do sítio, é que na porta da casa havia galinhas mortas, também queimadas, da mesma forma. Havia um cachorro também queimado e no curral havia um bezerro também queimado, da mesma forma. Ou seja, o objeto que passou em cima emanou, isso aí já é uma suposição que nós estamos fazendo, emanou algum tipo de energia que causou a queima e a morte, não só dos animais, como dessa pessoa dentro da casa. Quando nós estivemos lá, eu e o Carlos Alberto Machado fazendo essa pesquisa, foi uma pesquisa que foi difícil de a gente chegar no sítio, porque a gente tinha que atravessar e transpor um rio por uma engenhoca que eles fizeram, que era uma cadeirinha, que você ia puxando uma cordinha para atravessar um de cada vez para o outro lado do rio onde ficava esse sítio. Ou seja, o sítio era um lugar assim meio distante também e de difícil acesso. E chegando lá, nós colhemos material também de dentro da casa, de fora, para ver se havia alguma alteração no PH, houve uma alteração. E não só isso, a gente depois saiu visitando ali vários vizinhos, pegando mais informações, até que a gente conseguiu levantar que algumas pessoas deixaram escapar, que quando a polícia técnica veio buscar o corpo do José Marloni para levar para o IML, até para ver o que tinha causado a morte dele, eles falaram que os policiais disseram que iriam levar o corpo para a Unicamp. E não é o procedimento normal. Mas se nós formos pensar em coisas extraterrestres, em coisas bizarras que acontecem vez ou outra ou relacionados ao fenômeno 9, geralmente eles mandam para a Unicamp, como foi o caso Varginha, por exemplo. E não foi diferente no caso de Pedro de Toledo. Segundo essas pessoas, teria sido levado o corpo dele para lá. Mas, na investigação, a gente voltando para a cidade, nós passamos na polícia militar e conversando lá para ver, inclusive, o que a polícia tinha feito, se tinha algum dossiê. Nós conseguimos, com muito custo, botar a mão nas fotografias e também na documentação. Os depoimentos que foram feitos na época, os exames de corpo de delito que foram feitos. E o interessante de tudo isso é que a polícia técnica, e no final de tudo, eles não chegaram a uma conclusão do que que levou à morte do José Marloni de Souza. Eles chegam a colocar, por exemplo, fazer algumas perguntas. José Marloni, ele foi queimado por fogo? Ou por algum agente químico? Aí está lá respondido que não. A causa da morte, qual que é? Indeterminada. Qual foi o agente que causou a morte? Indeterminado. Ou seja, é um verdadeiro arquivo X esse caso. Mas o mais impressionante, se uma pessoa, por exemplo, morre, seja lá qual a causa. E essa causa tudo indica que foi por causa de um OVNI, da passagem, ou do OVNI ter ficado em cima do barracão dele. A gente não sabe, mas provavelmente deve ter sido alguma coisa assim. Quando uma pessoa morre, o que é feito? É feito um atestado de óbito, correto? E o corpo dessa pessoa, ela é enterrado em algum lugar. Lá em Pedro de Toledo, existe um cemitério. Segundo a documentação da polícia que nós vimos, havia uma indicação de que o corpo dessa pessoa foi enterrado no cemitério de Pedro de Toledo. E havia uma sinalização do número de campo. E nós fomos, eu e o Carlos Alberto Machado, até o cemitério na tentativa de localizar esse jazigo. Quando nós falamos com o pessoal lá do cemitério, o Escoveiro, o pessoal da administração, eles simplesmente falaram, esse número de campo não existe. A gente ficou intrigado, de certa forma, com essa notícia. Porque como? Tem que estar enterrado em algum lugar. Não, mas não está, não está, procuramos. Não havia nenhuma documentação de que o corpo dessa vítima tinha sido enterrado lá. E aí a gente pensou, falou, já que não tem, alguma coisa deve ter, que é o atestado de óbito. Vamos lá no cartório e vamos pedir uma cópia do atestado de óbito. E fomos para lá. Como a gente tinha todas as informações, CPF, RG, nome da pessoa, data que ela faleceu, tudo. Chegamos com esses dados no cartório e solicitamos a emissão de uma segunda via de um atestado de óbito. E o que foi informado para nós? Que não havia um atestado de óbito. Então, assim, são muitos mistérios. Para comprovar que não existe um atestado de óbito, nós pedimos para o cartório, o tabelião de notas, expedisse uma certidão negativa. E o registro de civil de pessoas naturais diz o seguinte. E tabelião de notas do município de Pedro de Toledo, com marca de Itanhaém, estado de São Paulo, por seu primeiro substituto infracinado, certifica, atendendo a pedido verbal formulado por pessoa interessada, que revendo os livros de registros de óbitos lavrados a partir do ano de 1994, deles verificou não postar nenhum registro em nome de José Marloni de Souza, falecido em fevereiro de 1994. Está aqui assinado pelo substituto Daniel Paulo da Silva, lá no cartório, e datado de 18 de dezembro de 2002. Então, está aqui. Não existe atestado de óbito. Então, o que os policiais viram ou constataram para estar escondendo um corpo? Para onde foi o corpo do José Marloni? Se ele tivesse morrido de alguma morte natural, certamente seguiria os mesmos trâmites de qualquer pessoa que falece. Mas, nesse caso de Pedro de Toledo, por isso que eu falo que é Arquivo X, ele está envolvido de morte, de coisas misteriosas, de ocultamento do cadáver, porque desapareceu, e fraude nos documentos, porque os documentos que nós apuramos, tem alguns laudos médicos, em que está arriscado o nome do médico que fez os apontamentos, tem algumas partes rasuradas também na documentação. Então, é algo assim que intriga muito. Alguma coisa aconteceu. E, provavelmente, deve ter sido aquele óbvio que foi primeiramente avistado lá em Mangaguá, que seguiu o papel de Toledo, e acabou ocorrendo alguma coisa assim. E o interessante é que, anos depois desse caso tudo, eu vim a conhecer alguns parentes do José Marloni de Souza, que moravam no Ceará, e eles não sabiam nem que o parente tinha morrido. Ficaram sabendo através da publicação do caso nas mídias sociais, e aí procuraram um agente para saber mais detalhes do que tinha ocorrido. E a gente ficou sabendo que a justiça, ela tarda e não falha. Parece que ele tinha se envolvido em assassinatos no Ceará. De lá ele fugiu para São Paulo, se escondeu durante o ano de 94 ali, e um pouquinho antes, ele vinha trabalhando nesse sítio. E aí veio a falecer de forma muito estranha. Depois de 2002, eu estive lá mais uma vez, junto com o proprietário, chegou a comentar que, na época, ele mesmo, o próprio proprietário, tinha visto objetos voadores não identificados rondando a propriedade do sítio, e que outros vizinhos também já tinham reportado alguma coisa diferente ali na região. E esse fenômeno, mesmo depois da morte do José Marloni, voltou a aparecer. Essas luzes não identificadas lá na região, pelo que nós pudemos constatar. E você aí? O que você acha que aconteceu com José Marloni Neto? O que aconteceu em Pedro de Toledo? Seriam ovnis mesmo que teriam, de alguma forma, causado a morte desse cidadão? Deixe os seus comentários aí no nosso vídeo. Clica aí no joinha. Se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo com o Edson Boaventura Jr.